É, meus amigos, dá uma olhada. As lanternas de Kombi entregam, a tampa traseira com o símbolo da Vox também entrega. Tá muito parecido com aqueles caminhões chamados de COE, na verdade é COE, né? Significa cabine over engine, ou a cabine por cima do motor. E olha o que o cabra fez. Ele pegou um caminhão Volkswagen, esse que é conhecido como Bob Esponja, e fez uma pickup truck, né? Um COE, ou COE, em cima do caminhão. Tá meio difícil de filmar aqui, porque tá cheio o evento, mas dá pra ver o nível de criatividade que a pessoa fez. E aqui tem que tirar o chapéu, tá? Fazer isso não é fácil. Não é barato. E ficou muito, muito legal, tá? Aí, como eu disse, né? Eu comecei falando, ele colocou lanternas de Kombi. A frente do caminhão recebeu uma modificação aí com os faróis redondos, né? Pra ficar parecido aí com a linha antiga. E o emblema brasão da Volkswagen e também da Kombi, assim como a lanterna dianteira. Tem até o símbolo da Volkswagen aqui, na letrinha. E aqui, pessoal, bem com a cara das F1, ele usou os batentes do para-choque do Fusca alemão. Os faróis também são de Fusca. Muito legal, tá de parabéns. Criatividade, nota mil. E com certeza chama atenção em qualquer lugar que se vá. Isso aí. Valeu. BGT 12 ano 2022. Um abraço. BGT 12 ano 2022.